Pessoal, vamos aqui, só um minuto, vamos aqui falar de um dos assuntos que mais me apaixona no futebol, que é a seleção brasileira e eu tô de cara. Eu vou aqui agora pausar o som aqui, eu tava vendo a pré-eleção no site da Globo, tá ligado? E temos surpresas na convocação da seleção brasileira. O Tite realmente meteu o louco. Algumas eu gostei, algumas não, mas vocês já sabem, eu sou o seu comentarista especialista em seleção brasileira e eu tô aqui pra mostrar todos os meus conhecimentos pra vocês. Pra você que não pôde acompanhar, eu vou mostrar passo a passo aqui do que rolou. A gente começa primeiro com os goleiros que não tem nenhuma surpresa. A gente tem aqui o Alisson do Liverpool, muito bom jogador, não tem como. Ederson também muito bom jogador e Everton do Palmeiras também muito bom jogador. Pra ser sincero, pra mim, não sei, pra você aí, qualquer um dos três que fosse titular, tá bem servido o Brasil. É uma posição que a gente não tem muita dificuldade, tá ligado? Os três são bons e tal. Eu acho que o Alisson leva vantagem, vai ser titular e tal, porque já foi o melhor goleiro do mundo, joga no Liverpool. Mas qualquer um dos três não seria problema. Se o Alisson machuca a gente tem o Ederson, se o Ederson machuca a gente tem o Everton, tá tranquilo isso aqui. Não é nenhum problema. Show de bola. Sentir a foto do Thiago Volpi, do São Paulo, excelente goleiro, pro outro time, ajuda pra caramba. Aí aqui, ó, o próximo convocado são os laterais. Aqui a gente tem Danilo da Juventus, eu não sou tão fã assim, mas é real que o Brasil tá meio capenga de lateral, então não tem muito o que falar. Daniel Alves, do Barcelona. E aqui eu tenho uma opinião meio polêmica, porque durante muito tempo eu fui muito fã do Daniel. É indiscutivelmente um dos maiores laterais da história da seleção brasileira e do futebol mundial. Mas eu hoje acho o Daniel muito fraco defensivamente. Ele cria jogados muito bem, ele tem um poder de ataque muito bom, de dar passes e criar jogados e sair jogando com calma. Mas defensivamente, se a gente estiver jogando contra a seleção europeia grande, esse cara não tem defesa não, tá ligado? Eu espero que cale minha boca e que jogue muito. Alex Telles, do United, bom jogador. E Guilherme Arana, do Galo, que é maravilhoso. Isso aí, pra mim, se o Tite não convocasse, eu ia pessoalmente lá na sede da CBF, catar ele no soco. Então, assim, provavelmente a gente vai ter de titular aqui, o quê? Vai ser Daniel? Será que ele vai atacar titular? Complicado, né? Mas a gente, eu imagino que vai ter um Guilherme Arana de titular e vamos ver do outro lado. Curioso, não chamou o Emerson Royal, do Tottenham, lateral que tem jogado bem no clube, no time do Tottenham, só que foi convocado na última e, assim, foi aquele jogo lá que teve um monte de expulsão. Ele foi um dos expulsos, inclusive foi o primeiro do Brasil expulso. E aí você vê que é, ao que parece, o Tite pesona dele, tá ligado? Não gostou e tal, não chamou. Pra quem não tá ligado, só faltam só três convocações pra Copa do Mundo. Então, assim, a gente tá cada vez mais perto da lista final que vai disputar a Copa do Mundo. Então, cada convocação agora é mais importante. Mas, beleza, aqui a gente não tem muita surpresa. O mais curioso, eu acho, que é o Royal mesmo, do lado de fora. Mas também não tem muito problema. Tinha quem falasse que tinha muita gente suspeitando do Renan Lod de voltar. Tá? Graças a Deus isso não aconteceu. Eu peguei raiva dele depois daquela falha na final da... Da Copa... Ô, meu Jesus, esqueci o nome. Da Copa aqui no Brasil. Copa América. Copa América no Maracanã contra a Argentina. Zagueiros. Thiago Silva, do Chelsea. Um dos melhores zagueiros do mundo em atividade hoje, apesar da idade. Se eu não me engano, ele tá com 87 anos, mas joga muita bola. Marquinhos do PSG, monstro. Apesar de ter feito uma última partida na Champions League horrorosa, parecia eu jogando. Mentira, eu não jogo tão mal assim, não. Éder Militão. Caraca, absurdo. E Gabriel Magalhães, que eu, para ser sincero, não conheço. Tá ligado? Não é a primeira vez que ele é convocado. Ele é jogador do Arsenal. Eu acredito que muitos de vocês também só conhecem por nome. Igual, por nome eu conheço, tá ligado? Mas eu falo assim, de assistir jogo do Arsenal. Não assisto. Saca, o Arsenal não tá em Champions League. Tá bem na Premier League, né? No campeonato inglês. Mas, assim, tá lá. Levou ao lugar do Gabriel Magalhães, que vai ser reserva. Provavelmente só entra só se alguém machucar aí. Na verdade, se dois machucarem, teria, no lugar dele, teria de opção, sei lá, o Léo Ortiz. Uns caras bem nada a ver aí. Mas, provavelmente, vai ficar entre os três primeiros aqui. É Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Eu acho que o Marquinhos é titular. Talvez o Thiago Silva seja o outro titular. Aí, e tem Militão ainda no banco. A gente tá muito bem servido de zagueiro. Vamos continuar aqui, porque nessa posição, o Brasil também tá muito bem. Aí, é que agora, na próxima, meus amigos, aqui, começa o problema. Arthur da Juventus. Arthur, Casemiro, Fred e Fabinho. Arthur da Juventus. O cara chamou o Arthur. Arthur, Titi. Na moral, Arthur, Titi. Deixa eu ver quem que ele deixou de fora, pra levar essa aqui, que eu tô na lista aqui, ó. Acho que não vai dar pra vocês lerem. Mas, é a convocação passada. Quem que ele deixou de fora, pra levar o Arthur? O Casemiro tá, o Fabinho tá, o Fred tá. Ah, foi o Gerson. Ele não convocou o Gerson pra levar o Arthur? Ou o Gerson tá na outra? Não, ele não convocou o Gerson pra levar o Arthur. É isso mesmo? Ele não convocou o Gerson pra levar o Arthur. Nossa, aqui, é aqui. Enfim, Arthur da Juventus. Casemiro. Casemiro é um dos maiores... Laterna. É um dos maiores volantes do mundo hoje. Cipau maior, ali junto com o Cantejo, junto com mais um outro. Fred do United, que joga bem. Fabinho, que tem feito um ano maravilhoso. Sem problemas. Aqui, pra mim, o ponto mesmo foi deixar o Gerson de fora pra levar o Arthur. Assim, impressionante. Mas eu não vou questionar o Titi, não. Agora, aqui, os meio-campos ofensivos. Bruno Guimarães, que, na verdade, não é ofensivo, mas tá aqui. Excelente jogador também. Um monstro, tá ligado? Na verdade, o Arthur nem vai entrar em campo, né? Então, menos mal. Mas eu senti falta do Gerson aqui. Gosto do futebol dele. Bruno Guimarães, do Newcastle, que fez golaço ontem. Pra quem não viu aí, fez um gol absurdo e tal. Moleque joga muita bola. Filipe Coutinho, do Aston Villa, que descobriu que ele só sabe jogar bola na Premier League. Mas lá também ele joga muita bola, tá ligado? Meu cria do Vasco, joga bola demais na conta. Inclusive, se alguém quiser me dar uma camisa do Aston Villa, eu tô super aceitando. Camisa 23, Coutinho, vai ser estouro. Lucas Paquetá, que, caraca, jogou bola pra caramba desde que saiu do Milan. Fez gol aí na Europa League e tal. Tava com a cabeça toda arrebentada, cheia de faixa. Aqui o Titi mandou bem, tá ligado? Qualquer um desses que ele não levasse, eu também faria questão de ir lá na CBF trocar soco com ele. Eu ia bater nele? Ia porque nem um idoso, porque tirando isso eu não bato em ninguém. Olha o físico do homem. Agora, aqui no ataque, a gente tem outra surpresa que ninguém esperava. Por enquanto aqui, Anthony do Ajax. Tá jogando muita bola, gosto do futebol dele, não sei vocês, pode comentar aqui embaixo. O Anthony é um jogador que eu gosto porque tem velocidade, tem um drible maravilhoso, tá ligado? Já passou da hora de sair do Ajax, pelo amor de Deus. Mas Rafinha do Leeds, que é outro que tem que sair do Leeds. Só um minuto. Eu começo a falar muito, eu acabei de almoçar, tá ligado? Rafinha, que na seleção ele brilha, no Leeds também, mas é que o Leeds é uma nhaca. Pra quem não tá ligado no campeonato inglês, o Leeds tá brigando pra não cair pra série B deles lá, tá ligado? O Leeds é uma nhaca. Richarlison voltando a ser convocado. Richarlison do Everton. O Pombo. Gosto do Richarlison, tá ligado? Neymar Jr. Não conheço, não sei quem que é. Então a gente tem aqui os três. Eu tô sentindo falta do Arrascaeta, do Flamengo, não sei porque o Tite não convocou ele. Eu tô zoando, tá? Então a gente tem Anthony, Rafinha, Richarlison e Neymar. O Neymar não vive sua melhor fase, mas cara, esse aqui é craque. Esse aqui é um tipo de cara que, sei lá, se ele sofreu um acidente de moto e quebrou uma perna, você leva ele mesmo assim, porque craque é craque. Beleza, aqui ainda não tem surpresa. Apesar do Richarlison voltando, não é surpresa porque ele já foi e voltou um monte de vezes. Agora, aqui na próxima, a gente tem um grande destaque que eu tava vendo a pré-eleção, os especialistas lá da Globo falando quem que eles imaginavam e quem que eles não imaginavam. E aqui o Tite pegou geral de surpresa. E pra falar a verdade, eu gostei, não achei ruim não. Primeiro, Rodrigo do Real Madrid, que entrou muito bem contra o Paris no último jogo da Champions. Vini Jr., provavelmente o melhor ou, sei lá, o segundo melhor brasileiro na Europa hoje. Se o Tite conseguir fazer ele jogar assim como ele joga no Real Madrid, a gente tá feito. Principalmente agora que o Neymar praticamente já virou meio campo, tá ligado? O Neymar joga um pouco mais atrás, então pode colocar o Vinícius Jr. no lugar que o Neymar jogava, sendo que fica os dois na mesma hora, o Neymar só vai estar um pouco recuado. E o nome principal, cadê? Tô apontando pro cara certo. Gabriel Martinelli. Aqui pegou todo mundo de surpresa. Muitos esperavam o Pedro, do Flamengo, tá ligado? Tinha um grande negócio em cima dele. O pessoal contava muito que o Veiga, do Palmeiras, também teria sido chamado, seria chamado, desculpa. Mas não, ele levou o Martinelli, que tá jogando muito no Arsenal. O Martinelli é um cara que a gente não acompanha muito, pelo menos eu não, porque é a mesma coisa. Joga no Arsenal, não é um time que eu acompanho muito. É um time que eu vejo hora ou outra na Premier League, mas cara, é um jogador bom, tá ligado? E tinha medo até de demorar muito pra chamar ele, e ele se naturalizar pra outro país lá fora aí. Se eu não me engano, ele tem um bagulhinho que permite ele virar italiano. E tinha medo de perder ele, mas não, o Tite chamou. Então é assim, o Tite fez todo mundo pensar que ele levaria o Pedro, reserva do Flamengo, mas não levou. E o Rafael Veiga também não. E aí, eu quero saber de vocês, vocês gostaram disso aqui? Aqui, no caso, quem ele deixou de fora em relação à outra seleção foi o Gerson, que eu acho meio injusto. Aí ele deixou de fora também o Everton Ribeiro. Graças a Deus, graças a Deus, já foi, gente. O Everton Ribeiro é bom e tal, mas pra seleção não dá, tá ligado? Não dá mais. E no ataque ele não levou o Gabigol. O Matheus Cunha tá machucado, então não ia, mas ele não levou o Gabigol. Interessante. E aqui, assim, o ataque é a posição do Brasil que a gente ainda tem muita briga, não dá pra cravar quem vão ser os convocados pra Copa do Mundo, tá ligado? Ele vai testar o Martinelli, talvez se fizer um gol ou então se fizer uma boa partida, pode ser que ganhe chance aí. O Richarlison voltando a participar da convocação. A briga vai ser entre esses. É o Matheus Cunha quando voltar de lesão. Graças a Deus, não levou o Gabriel Jesus, que também tá voltando agora de lesão lá no City, não tem jogado. E também não levou o Gabigol. Vamos ver o que acontece. Essa foi a convocação. Comenta aqui o que vocês acharam. E esse é o último ano do Tite. Ano que vem tem outro cara vindo aí. Eu fico com medo porque, Deus me livre, se o Tite não é lá dos mais gênios, quem que é melhor que ele, tá ligado? Quem que assumiria a seleção? Mas é isso, comenta aqui o que vocês acharam. Brasil convocado, tem mais jogos aí que não importa nada pra gente porque já estamos na Copa já. Mas essa é a seleção, eu gostei e tal, senti falta do Gerson. E vocês, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo.